E cada vez mais, tá mais aberto, né? Tipo, porra, antigamente, 5 anos atrás, o Eduardo era caverna total, porra. Sim. Hoje o cara tá um youtuber aí na... Tá! Você vê que tem o podcast dele! Eu falei, né? Eu falei, né? Eu falei, né? Eu falei, caralho, mano. Há 3 anos atrás, esse cara não tirava nenhuma foto direito. Eu já te falei, né? Eu já contei uma vez no podcast, e eu vou contar aqui. Você sabe que o Edu foi extremamente cuzão comigo uma vez, né? Cara, né? Nível hard, ele foi cuzão. Ele foi com você já também? Puta! Foi ou não foi? Já foi. Então conta, pode contar. Pode contar. Eu falei pra ele, Edu, você era muito cuzão. Eu já vi ele sendo cuzão também. Já foi, já foi. Já vi. O que eu fiz? Porra. Expo Nutrition. Expo Nutrition 2016. São Paulo. Foi a primeira vez que a Expo Nutrition foi em São Paulo. Liguei pro Gorila. Falei, Gorila, vamos! Vamos! O Gorila tava no off-season, velho. Barriga do Gorila... Meu, hoje o vácuo do Gorila com aquela estética, você não acredita. Pergunta pro Gorila. Ele tava com a barriga desse tamanho. Esses dias ele mostrou a foto. Foi eu, o Gorila, e a Tati, minha esposa. Aí eu cheguei pro Gorila, eu falei, Gorila, eu vou tirar uma foto com o Edu. Aí o Gorila falou, ah, vou ali. Pode ir lá sozinho lá que eu vou ali resolver um negócio. Falei, tá bom. Cheguei no stand do Edu. Aí tava lá. Fechado. Aí eu perguntei pra menina, né? Tá fechado? Ah, o Edu só tirava foto das duas às quatro, por exemplo. Só que pelo vidro lá dentro, eu via que ele tava lá. E ele não tava comendo, ele tava batendo papo. Eu fui lojista há muitos anos. E até 2012 eu tinha loja. Então eu conhecia todo mundo. Aí eu cheguei pra gerente geral da área comercial da marca que patrocinava o Edu e falei assim. E aí, Ale, tudo bem? Cara, eu queria tirar uma foto com o Edu. E a Tati queria tirar uma foto com a Carol. Claro, Renato, pelo amor de Deus. Aí ela abriu aquela área de vidro. Eu entrei, que era tipo uma área VIP. Ela fechou. Falou assim, espera aqui só um pouquinho. Aí ela chegou pra menina e falou assim. Moça, pede pro Edu vir aqui tirar uma foto com o cliente nosso. Beleza. Aí a menina foi. E eu olhando, né? Você ficou olhando? Aí a menina... O Edu, velho. Fiz assim. Aí a menina voltou toda sem graça, velho. Nossa, o Edu vai me matar porque eu conto essa história toda vez, velho. Você é um cuzão, Renato. Aí ela voltou toda sem graça. Chegou pra mim e falou assim. Então, o Edu disse que era até as quatro. A Ale levantou e falou assim. Calma. Aí a Ale foi lá no ouvido e fez assim, ó. Com boa vontade, né? Com boa vontade. Eu queria sair dali. Porque nem fodendo eu queria tirar mais uma foto com ele, velho. Tanto que a minha cara de bosta na foto, velho. Foi aquela cara do tipo. Putz, só vou tirar foto pra não ficar chato. Você posta essa foto qualquer dia? Mano, é que eu acho que nem tenho. Mas se eu achasse, velho, ia ser muito divertido. Porque eu tirei a foto assim, ó. Entendeu? Hoje, você tá louco. O Edu ficou no stand da Max, no Mr. Olympia e no Expo Super Show. Um á de eterno. Tipo, mudou a mente do Edu, assim. Tipo, é legal de você ver um cara totalmente old school. Old school nível hard. Total. Enxergando como é que é o fisiculturismo hoje. O fisiculturismo hoje... Não adianta o cara ser old school, sentar aqui e meter o pau em mim, cara. Não adianta. Não sou eu. Eu posso estar ali na liderança desse... Dessa... Vamos dizer assim... Dessa... Dessa forma nova de popularização do fisiculturismo. Eu posso estar na liderança, na cabeça ali, da transformação que está acontecendo no fisiculturismo. Mas não sou eu. São todos nós. São vocês aqui fazendo esse podcast. Vocês acham que quem tá assistindo esse podcast é só atleta? Não. A grande maioria é uma galera incrível que tá assistindo o nosso podcast. Sabe por quê? Porque se inspira nos atletas. Sim. Porque quer treinar melhor. Porque quer tomar um suplemento. Porque quer chegar nos seus objetivos pessoais. Às vezes o cara nem quer ser atleta. Mas ele assiste a gente porque sabe que nós somos diferentes. Que a nossa forma de pensar é diferente. E o cara quer se inspirar nisso. E aí, cara... O Edu hoje entendeu essa proposta, esse propósito. E ele sabe que ele precisa disso. Esse papel é importante. Cara, o Edu é um embaixador. Sim, sim. É o principal. É o concurso, entendeu, cara? Ele é o cara. Então ele não pode, por exemplo, ter a sua colocação numa posição lateral. Não. Ele tem que estar ali no centro. Mas pra ele estar no centro, não adianta ele só se abraçar nos títulos. Não, cara, venham a mim porque eu sou nove vezes competidor do Olímpia. Não. As pessoas precisam saber dessa história. As pessoas precisam conhecer essa história. As pessoas precisam entender quem é o Eduardo Corrêa e se motivar com ela. Como é que elas fazem isso? Se expondo. Indo na rede social, produzindo vídeos, gravando. Agregando, né? Agregando. Agora, se você é um old school que passa o dia inteiro metendo hate ou fazendo publicação de hate, publicação de ódio, dizendo o fisiculturismo está um fracasso. A época do fisiculturismo maravilhosa já foi. Agora o fisiculturismo é uma modinha. Como uma modinha? O fisiculturismo agora é um estilo de vida, gente.